Hoje é o dia mundial do pedestre, criado para reforçar os cuidados com quem anda a pé. Mas esta data tem uma relação direta com os Beatles, você sabia? O repórter Luiz Turati vai explicar tudo pra gente. Boa tarde, Turati. Joyce, eu não sabia, acabei descobrindo por causa dessa pauta, viu? Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado com a gente aqui no Jornal da Tarde. É que a exato 55 anos foi tirada esta foto aqui. Capa do álbum Abbey Road, onde a banda aparece atravessando uma faixa de pedestres em Londres. E a repercussão dessa imagem fez com que a data de 8 de agosto virasse então o dia mundial do pedestre. Uma data para refletir sobre a presença dos pedestres no trânsito. E olha, os números não são nada animadores, viu? Só nos seis primeiros meses deste ano, 700 pedestres morreram aqui em São Paulo, vítimas de acidentes de trânsito, segundo o DETRAN do estado de São Paulo. E um dos fatores pra isso é o tempo dos semáforos, que não são pensados para atravessar os pedestres. Eu vou conversar agora com a Ana, que é do Instituto Corrida Amiga. Ela vai explicar pra gente melhor essa história. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Então, durante o Maio Amarelo, o Instituto Corrida Amiga fez uma campanha que trabalhou com dados de mais de 21 cidades do Brasil e trouxe esses dados pra gente analisar, pra repensar esses tempos semafóricos. Então, o tempo em média de 7 segundos pro pedestre atravessar, a gente considerou muito alarmante e o tempo de mais de 2 minutos e 11 de espera a gente também considerou bem importante, assim, de pensar. Isso demonstra que as cidades não são pensadas pros pedestres, né? O que fazer, então, pra melhorar isso? Bom, a proposta inicial dessa campanha foi sensibilizar a população, trazer essa informação pra população, que o tempo de espera, de acordo com o Estatuto do Pedestre, não devia ser superior a 90 segundos. Então, trazendo essas informações pra população, a gente conseguir pensar coletivamente e, em seguida, encaminhar pra poder público, pra aí sim a gente conseguir repensar esses tempos semafóricos para todas as pessoas, pra pedestres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, crianças. E lembrando, hoje é dia mundial do pedestre, lembrando que em algum momento do dia, todos nós somos pedestres. Tá certo, Ana, muito obrigado. Fica a mensagem, então, Joyce, volto com você aí do estúdio. Obrigada, Turati, pelas informações. Boa tarde.